Procuradora Cláudia Dantas usando o carro da Prefeitura para fins particulares nesse exato momento em Campo Grande. Onde é a população de Mesquita? Gostaria de informá-los que esse Voyage Branco alugado pela Prefeitura de Mesquita, pelo prefeito Jorge Miranda, saiu do dia 1º de junho às 10 horas da manhã de Campo Grande. Esse carro alugado com dinheiro do povo tem sido utilizado de forma particular pela Procuradora-Geral do Município, a senhora Cláudia Dantas, no claro abuso de poder. A população de Mesquita está pagando a gasolina, está pagando o carro, está pagando o ar-condicionado, para que a Procuradora use um carro da Prefeitura para fins particulares. É um absurdo, é um crime de abuso de poder. A população que sofreu com as enchentes agora paga a mordomia da Procuradora, que tem um dos maiores salários da Prefeitura de Mesquita. É uma vergonha, é crime, é abuso de poder. Jorge Miranda, a culpa é sua.